Feliz, feliz, é... Iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbio número 10 O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitaram, mas a justiça livra da morte. O senhor não deixa ter fome, o justo mais rechaça a avidez dos perversos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 10 de 5 de 2010. Indicações números 202 e 203 de 2010 de Autoria do Vereador Iso Inácio. Indicação número 204 de 2010 de Autoria do Vereador Edson do Nascimento. Requerimento número 068 de 2010 de Autoria do Vereador Wanderlei Zillen. Projeto de lei número PL 028 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel. Projetos de decreto legislativo números. PDL 026, 027, 028, 029, 030, 031 e 032 de 2010 de Autoria da Mesa Diretora. Prefeitura Municipal de Criciúma, Poder Executivo, Comitê e Gestor. Criciúma, 9 de maio de 2010. Excelentíssimo senhor Edson do Nascimento. Memorando número 07 de 2010. Conforme o vosso ofício, número 458 de 2010, datado de 6 de maio de 2010, solicitando o meu comparecimento na sessão ordinária do dia 10 de maio do ocorrente ano, às 19h, senhoras, comunico que não me farei presente pelos motivos apresentados, conforme já relatado por telefone à vossa senhorinha. Não faço parte da comissão de negociação com os servidores públicos municipais. B. Inclusive, na última semana, estava representando o poder público municipal em Brasília nas negociações das dívidas tributárias da Unesc, oriundas da compensação de um imposto de renda retido na fonte. C. Todas as segundas-feiras leciono na Unesc para 54 alunos. D. Importante frisar que minha atuação como membros do Comitê Gestor é de caráter construtivo, sem legitimidade de aprovar ou desaprovar qualquer medida administrativa, apenas de aconselhar. Certo de vossa compreensão, desejar, agradeço atenciosamente. Edson Siquela. Conforme, antes, gostaria de registrar o plenário e cumprimentá-los, os sindicalistas presentam, tem vários aqui. Não vou citar ou não para não deixar ninguém para trás, né, Chico? Então, cumprimentar todos os sindicalistas a registrar a presença e registrar a presença maciça dos servidores. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Conforme o acordo com os vereadores, vai fazer uso do horário político e gostaria de convidá-los para entrar no plenário. A mesa, Clorida Soler, Celito Cardoso e Bárbara Teixeira. A mesa, Clorida Soler, Celito Cardoso e Bárbara Teixeira. A mesa, Clorida Soler, Celito Cardoso e Bárbara Teixeira. Cumprimentar todos os sindicalistas. Eu gostaria de que as pessoas do plenário fizessem silêncio, acompanhassem atentamente, para que nós podamos fazer um bom debate, um bom questionamento. as pessoas, o sindicato dos servidores está aqui representando os servidores, está aqui o Celito e o Cloí representando o governo. Vamos tentar fazer um debate bastante construtivo aqui nesta noite. A palavra está com os servidores, nós iniciamos pelos servidores, e depois o governo. Nós iniciamos então, a Bárbara está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite. Alô, agora deu? Então vamos reiniciar. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a vereadora. Boa noite especial aos servidores públicos municipais de Criciúma que nos acompanham a essa exposição que tem como objetivo resgatar todo esse processo em que nós estamos vivendo, desde 24 de março, com relação à negociação dos servidores públicos municipais de Criciúma. Para os servidores nossos, que já têm bastante tempo de casa, não teria necessidade de a gente estar colocando, mas para as pessoas que são novas ou que acompanham o sindicato nos últimos anos, a gente gostaria de esclarecer que nós, desde 1989, quando fundamos o sindicato de servidores, nós estabelecemos o mês de abril como o mês em que a gente faz toda a discussão do nosso dissídio coletivo. Então, 89 até 2010, a gente tem 21 anos de processo de negociação. Então, só para deixar registrado que não é algo novo, é algo bastante antigo. E aqui a gente consegue, inclusive, visualizar alguns secretários, que hoje são vereadores, mas que também já tiveram lá no governo em períodos... ... nesse processo de negociação. Eu precisava que alguém me ajudasse aqui, botar isso aqui. Alguém da casa? Então, o que nós vamos expor ali, pessoal, é todo o nosso processo de negociação. Daí a gente vai... Até para a gente poder apresentar para os vereadores cada caminho, cada momento em que a gente viveu nessa negociação deste ano. E aí E aí Não está abrindo. Não está abrindo. Ali nós temos a nossa Assembleia Geral, que é no dia 24 de março de 2010, lá no auditório do sindicato, onde a gente reuniu os trabalhadores e aprovamos com os trabalhadores o nosso rol de reivindicação. No dia 29 de março, então, 24 da Assembleia Geral, 29 de março, nós fomos à Prefeitura e entregamos para o Sr. Arleu da Silveira a nossa proposta aprovada na Assembleia. Aí é o momento que a gente fez, depois de entregar a proposta, uma formação com a equipe de negociação coletiva representando os trabalhadores. Então, na Assembleia, nós tiramos mais ou menos 20 pessoas que iriam fazer parte da comissão com a Prefeitura e nós fizemos uma formação desses servidores que estariam negociando com a Prefeitura. No dia 19 de abril, então, do dia 24, dia 29 que entregamos a pauta, no dia 19 de abril, nós tivemos a nossa primeira reunião de negociação. Então, aí está, lá no Salão Ouro Negro, com o Procurador, com o Arleu e estava também o Daci, que é do setor pessoal, e os demais trabalhadores que representam a comissão. Isso, no dia 26 de abril, a gente teve o nosso segundo encontro entre trabalhadores, né, representando os trabalhadores e os representantes da Prefeitura. Então, nessa reunião estava, novamente, o Daci, que é do setor pessoal, o chefe do setor pessoal, o Giovanni, que é procurador, e o Arleu. No dia 28 de abril, nós tivemos a nossa terceira rodada de negociação. Nesse momento, na reunião anterior, nós solicitamos, né, porque daí na mesa já havia sido colocado pelos representantes da Prefeitura, que não havia possibilidade de dar o ganho real, que existia, né, nessa reunião lá anterior, na segunda rodada. Ele já mencionava, né, o Arleu, de um pacto em que os prefeitos da ANREC haviam feito, e que eles não iriam conceder ganho real. E daí, na mesa, a gente questionou, que a gente queria conversar com o senhor Cloír da Soler, para questionar os números, né, baseado no que, né, a Prefeitura não estaria concedendo o ganho real. Então, a gente fez essa reunião no dia 28 de abril, lá também no Salão Ouro Negro. Nessa reunião, daí, não participou mais o Arleu, não participou, nem o Giovanni. Não participaram, que nas outras duas reuniões, eles acompanharam a nossa reunião. Aí, então, é a nossa quarta rodada, que, na verdade, não chamo de rodada de negociação, que foi uma solicitação do Cloír, no dia 30, né, de abril, onde o Cloír nos chamou para que a gente pudesse estar dialogando um pouco sobre a pauta. Então, não era toda a comissão, eram algumas pessoas, juntamente com o Cloír e o representante, né, o da CIC, que é servidor nosso de carreira, que é do setor pessoal. Então, nessa reunião, a gente foi lá e conversamos, daí, de uma forma, né, de um informal, na verdade, que não foi uma negociação, com o Cloír, onde a gente discutiu um pouco os números, né, o próprio Cloír apresentou também alguns números. Então, foi uma conversa rápida e solicitamos aí, né, daí, com o Cloír, que fosse encaminhado oficialmente a pauta para o sindicato, para que a gente pudesse, né, na assembleia do dia 5, a gente poder fazer a avaliação da proposta. E, nesse início de tarde, o Cloír disse que iria sentar com o prefeito em exercício, né, que o Salvar estava viajando e que ele estaria conversando com o Márcio e que eles estariam, né, oficializando ou na própria sexta-feira, dia 30, ou mais tardar, no dia 3, que era segunda-feira. Aí, só para, né, colocar um pouco, que a gente, também, paralelo a isso, e pela decisão, né, dos prefeitos, em que a gente acabou sendo informado através da mídia, e depois, pelo próprio Arleu da Silveira, o pacto, né, dos prefeitos de não conceder ganho real. Então, a gente reuniu, né, vários representantes de sindicatos, dos outros nove municípios da ANREC. Então, a gente fez uma discussão, né, bem preocupadas, né, com essa decisão dos prefeitos, e também estavam presentes, né, alguns vereadores. Isso na sexta-feira, no final do dia. Então, aí, a reunião com o representante de outros municípios, né, Criciúma e demais municípios da ANREC. No dia 4, nós reunimos o movimento sindical, até porque, né, a nossa prática e a nossa tradição de luta é que a gente sempre, né, socializa e discute com todos os outros companheiros do movimento sindical, qualquer luta nossa, qualquer reivindicação, qualquer debate, né, com relação aos servidores. Então, a gente fez essa reunião no dia 4, que foi um dia anterior à Assembleia. Há algumas imagens aí da reunião. E no dia 5, né, porque como vocês lembram, eu falei anteriormente, que na mesa de negociação com o Ocluir, no dia 30, nós havíamos, né, combinado que precisávamos da proposta para poder colocar na Assembleia do dia 5, que foi o dia que a gente realizou a Assembleia. Só que quando chegou no dia 5, né, a gente até ficou, assim, preocupado com o que havia acontecido e a Assembleia, né, a gente acabou indo para a Assembleia do dia 5, às 18 horas, sem a proposta oficial do governo. Foi aí a nossa Assembleia do dia 5, onde a gente apenas informou os colegas, os participantes, né, da Assembleia, que nós não tínhamos a proposta oficial. E essa votação aí, que a gente acabou colocando daí, para dar o encaminhamento, a nossa decisão de ir para a Prefeitura no dia 6 de maio, que foi o dia seguinte da Assembleia. Então, aí, nós fomos para a Prefeitura e aprovado isso em Assembleia, que nós não sairíamos da Prefeitura enquanto o governo não nos entregasse a proposta por escrito. E fomos, né, às 7 horas da manhã, né, munidos das nossas armas, apitos, panelas, enfim, todas as manifestações democraticamente necessárias, e pedimos para que o prefeito, né, que já havia retornado de viagem há uns 3, 4 dias, que ele pudesse nos entregar a proposta. Então, aí é na frente da Prefeitura, de quinta-feira passada. Aí alguma exposição de atividades, porque quem lembra das nossas greves, a gente sempre fez isso, né, o pessoal é bastante criativo, mas até nem fizemos musiquinha para os secretários. Nem para o comitê gestor. Então, aí é o momento em que a gente entrou na Prefeitura, e ali, como vocês veem, né, está o Arleu, que, né, e outras pessoas representando o governo, onde ele procurou a comissão, dizendo que o prefeito iria nos atender, que em torno de 11 horas ele estaria na Prefeitura, que anteriormente ele estava em outras agendas, mas que umas 11 horas ele estaria na Prefeitura e atenderia a comissão. Aí acabou indo polícia, né, uma coisa desnecessária, porque a gente não tinha nenhum objetivo de quebradeira, de confusão, nós queríamos apenas receber do Salvaro, né, do prefeito Salvaro, a proposta. E, mais ou menos, continuam algumas imagens, ali na porta do gabinete, onde a gente foi impedido, né, de entrar, e ainda estávamos esperando, né, era 11 horas e 13 minutos, quando o Arleu nos falou que eles receberiam, mas a gente ainda continuou algum tempo esperando para poder entrar na mesa, né, de reuniões com o prefeito. Então, depois de 5 horas, né, de espera, contando das 7 da manhã até próximo do meio-dia, nós fomos atendidos e a pauta foi entregue. Então, aí é dentro, já na mesa com o prefeito, né. Aí a assinatura do recebimento da proposta encaminhada pelo governo. Gente, então, assim, vereadores, vereadora, né, um pouco da exposição da nossa história dessa campanha, e que nós gostaríamos de estar aqui hoje, né, na sessão, na Câmara, para acompanhar a votação, né, mas, infelizmente, hoje, dia 10 de maio, né, a Folha, daqui uns dias, de novo, vai precisar ser rodada, porque, né, a gente recebe no dia 1º, no caso, vamos receber no dia 1º de junho, e o impasse continua, né, mesmo a gente já tendo a proposta que o governo encaminhou na quinta-feira, nem encaminhou, não, que nós somos a prefeitura buscar na quinta-feira, a gente tem a assembleia amanhã, onde amanhã que nós vamos estar discutindo e fazendo toda a leitura de, né, de apreciação, onde vamos aprovar ou rejeitar. Mas, a gente vai, né, continuar aqui no debate, essa é a primeira parte da explanação, né, a gente vai estar com, né, não sei qual é o tempo que nós temos, mas vamos estar complementando com outros dados. Eu deixo com a Ju, se ela gostaria de falar alguma coisa. Na verdade, boa noite, né, ao presidente, aos vereadores, à vereadora, aos servidores, companheiros e companheiras, e aos companheiros e companheiras do movimento sindical, e aos demais que estão aqui nesta noite, por convite de alguns, né, para estar aqui, assistindo a apresentação do sindicato e da prefeitura. A Bárbara, na verdade, só colocou os passos que a gente fez até as negociações. Esqueceu de dizer que algumas coisas, algumas não foram negociação, né, porque, infelizmente, nós queríamos, nós apresentamos dados, nós apresentamos números, nós apresentamos possibilidades, e a prefeitura não nos apresentou. Não nos apresentou dados, não nos apresentou números. Apresentou, sim, um coletivo desarticulado, um coletivo que não dialoga, um coletivo que não conversa, que um não sabe o que o outro faz. Uma prefeitura totalmente que a gente não sabe como que ela funciona. Porque é uma total desarticulação, onde um não conversa com o outro. E nós, como vocês perceberam, muito bem articulados com conhecimento. Nós fizemos formação para poder pedir o que está na pauta de reivindicação dos trabalhadores. Nós sabemos o porquê de cada artigo que está na pauta. E o que a gente quer é que, se a prefeitura disser não para qualquer um dos itens, que nos prove o porquê do não. Porque nós temos, Valdair tem a próxima apresentação, de onde nós tiramos esses números, de onde nós tiramos esses dados. O porquê e a nossa indignação ao pacto. Se se fala tanto em limite prudencial, o limite prudencial da prefeitura de Criciúma, que foi informado por Tesouro, é 37%. Da prefeitura de Colauro do Sul, por exemplo, está em 52%. Um pacto para não dar ganho real dos municípios da ANREC, considerando que todos estão no mesmo patamar, só por aí já mostra o desconhecimento dos nossos prefeitos da ANREC. Então, o que está aqui, um pouquinho para os vereadores conhecerem, que sempre acompanharam, alguns como vereador, outros ocupando outros cargos, negociando até diretamente conosco, para conhecer de que os servidores dessa cidade, e isso foi dito ao prefeito nessa reunião, quando ele e o Márcio estão sério olhando para algum lugar, foi um momento que foi dito a eles, eles foram eleitos como alguém que seria o melhor para essa cidade. Portanto, eles têm a obrigação de, no mínimo, ter respeito pelos servidores. Aquilo que eles põem no papel, só é materializado pelas mãos dos trabalhadores, dos servidores dessa cidade. As grandes obras que eles idealizam, só se tornam reais pelas mãos dos servidores. Isso foi dito ao prefeito, e esse desrespeito para aquele que tem tido conosco, é de doer. E também que vocês observaram tantas fotos. Na mídia, o prefeito diz que é um grupo, um grupinho que quer trabalhar pouco, um grupinho que trabalha pouco e que quer moleza. E eu sou uma das, entre tantas, que fiz, no dia 3 de março de 2010, 25 anos de Rede Municipal de Cristiúma. E nesses 25 anos, sendo diretora nove anos da Escola Municipal, do bairro Cristo Redentor, não tive, não tenho e não quero moleza. Muito contribui para esse município, quero apenas do prefeito e do visto dessa cidade, respeito. Por isso estamos nesta casa. Porque acreditamos em cada um e em cada uma que está aqui. E os servidores da Assembleia pediram a esta casa um pouco mais do que a palavra. Pediram a ação desta casa para que, junto ao prefeito, junto aos administradores desta cidade, faça valer o respeito a estes servidores, que têm nas suas mãos a responsabilidade de levar saúde, levar educação, levar estrada calçada a todos os munícipes desta cidade. Se for preciso, nós iremos mostrar os números. Espero que não seja porque, com certeza, o Cloí, que é o secretário do Sistema Econômico desta cidade, e o Selito, o qual durante o ano todo dialogou conosco, fez a negociação do ano passado, ficou durante o ano todo tentando, a gente tentando fazer cumprir uma lei aprovada por esta casa, sancionada pelo prefeito, o qual não cumpriu, que ficamos o ano inteiro tentando fazer cumprir, por aí a nossa vida de servidores não é fácil. Nós queremos respeito, nós queremos, sim, fazer trabalho de qualidade, mas queremos respeito e dignidade por este prefeito que aí está. Eu penso que nós... Poderia fazer alguma apresentação, pode ir ainda, né? Tem, apresenta o número, que depois nós temos 37 minutos, 36 minutos. Aí o Valdeiro apresenta o número, né? Aí depois, eu acho que o... Bárbara, a pergunta, o Ero fazendo a explanação... Aí faz as perguntas, mas aí você responde, né? Está com a palavra o Valdeiro. Depois, Valdeiro, aí faz as perguntas ao governo. Alô, 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 alô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao secretário econômico, senhor Cloírio da Solé. Boa noite ao gestor do grupo da prefeitura, o senhor Celito, e aos demais membros da mesa. Também aos vereadores presentes, e aos demais servidores que aqui se fazem presentes nessa noite, que com certeza, com muita expectativa, procurando saber o que é que o sindicato tem a mostrar, quais são os números que a gente levantou para que possamos embasar aquilo que estamos pedindo, acreditamos que os números que vão falar por si não deixam dúvida, né? Quanto à nossa reivindicação que possa estar bastante fundamentada. A gente levantou números e informações através do site do Tesouro Nacional, um pouco também do Tribunal de Contas e alguma coisa da própria prefeitura e também dos jornais de circulação do município. Neste primeiro quadro, nós trazemos e procuramos demonstrar a variação do salário mínimo em dezembro de 1999 até janeiro de 2010. Verifiquem que, nesta coluna crescimento, o salário mínimo desde 2000 vem crescendo paulatinamente maior que a inflação. Esta coluna ao lado aqui, à direita, né? Representa a inflação do período, enquanto que essa outra coluna primeira representa o que o salário mínimo cresceu desde 1999 até 2010. Buscando uma variação da correção do salário mínimo somente de 136 para 465, seria dezembro de 1999 a dezembro de 2009, 241,91 foi o crescimento do salário mínimo. Na relação de dezembro de 1999 a janeiro de 2010, porque o salário mínimo em janeiro de 2010 é R$ 510, a variação percentual chegou a 275%. Evidentemente que não está descontada a inflação aqui. Nesta outra coluna, nós procuramos demonstrar a variação da VRV. Lá em dezembro de 1999, uma VRV representava R$ 165,00. Enquanto que o salário mínimo representava R$ 136,00. Significa dizer que, neste momento, uma VRV era maior que um salário mínimo, em 1999. Em janeiro de 2010, uma VRV, uma VRV, representa R$ 312,00, enquanto que o salário mínimo representa R$ 510,00. Ou seja, a VRV está 0,61% menor do que o salário mínimo. Uma VRV representa 0,61% menor do que o salário mínimo. Enquanto que, lá em dezembro de 1999, um salário mínimo representava R$ 136,00 contra uma VRV de R$ 155,00. Então, só nesse demonstrativo, já verifica em quanto o servidor público já perdeu ao longo do tempo, desses últimos 9, 10 anos. Neste outro quadro, nós procuramos demonstrar o crescimento da receita corrente líquida desde 2002, que dava R$ 101,087,107,00, em relação ao gasto total com o pessoal. Lá em 2002, R$ 35,910,00 era o gasto total do pessoal, ou seja, a folha de pagamento do servidor público de Criciúma, que representava, percentualmente, R$ 35,53,00 em relação à receita corrente líquida. Esta conta é feita buscando-se a receita corrente líquida do município, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à despesa total com o pessoal, chegamos a um percentual de R$ 35,53,00. Verifiquem que, em 2003, a receita corrente líquida somou R$ 114,00,00, enquanto a despesa com o pessoal R$ 41,00,00, chegando a um percentual de R$ 35,98,00. E assim crescendo sucessivamente, 2004 até 2009, é a última informação que nós temos. Então, verifique aqui, que de 2002 a 2003, a receita corrente líquida cresceu R$ 13,60,00. 2003, 2004, cresceu R$ 12,86,00. E o percentual em relação ao gasto com folha de pagamento praticamente permaneceu estável. A diferença é muito pouca de um ano para outro, enquanto que a receita, evidentemente, foi crescendo. E assim sucessivamente, até chegar a 2009, onde a receita corrente líquida cresceu R$ 15,57,00, totalizando R$ 254,00,00, enquanto que o gasto total com o pessoal chegou a R$ 89,00,00, alcançando um percentual de R$ 35,31,00. Isto é o que hoje o município tem de gasto com folha de pagamento. Verifiquem que podemos crescer ainda aqui, em termos percentuais, até 54%, porque aqui dentro desse R$ 35,31,00, não está o Legislativo. E o Legislativo gastou em 2009 R$ 1,88,00. Neste outro gráfico aqui, nós procuramos demonstrar o crescimento do FPM e do Fundeb. O FPM é aquela verba, né, que é o retorno do governo federal ao município, que a gente diz que, e a verdade é, é aquela verba livre, ela não tem destinação própria. O município faz dela o que achar que é interessante fazer. Ele tanto pode aplicar em despesa corrente, como despesa de capital, a sua maneira, a seu belo prazer. Então, desde 2002, nesse levantamento, nós temos um crescimento médio e anual, chegando total, lá embaixo, de 13,79. Em 2010, já há um crescimento, só que a gente não buscou o percentual de crescimento em 2010. Significa que, esses R$ 6.464.000,00 é relativo somente ao mês de janeiro, fevereiro e março. Também o Fundeb vem crescendo, de certa forma, com bastante clareza. Verifiquem que, em 2003 até 2009, há um crescimento médio, né, médio de, só do Fundeb, 18,14. Significa que esses recursos que vêm do Fundeb, 60% do que aqui estão, obrigatoriamente, tem que ser aplicado na remuneração do professor. E ela vem crescendo anualmente. Neste outro gráfico, ainda é percentual, verifiquem que, do anterior, nós tínhamos 13,79 de FPM, 18,14 de Fundeb, enquanto que o INPC, que mede a inflação do período, cresceu, até agora, 7,65. Olha as receitas crescendo, de certa forma, bastante significativa, em relação ao INPC. Por quê? Desde 99 até o presente momento, o salário dos servidores, a remuneração dos servidores, só foram corrigidos pelo INPC. Em nenhum desses anos, desde 99, que é o nosso levantamento, existe ganho real. O que existe aqui é apenas a correção da inflação. E essa média chegou a 8,76, enquanto as demais receitas vêm crescendo paulatinamente. Neste outro gráfico aqui, é uma variação que a gente buscou, apenas de dois meses. Aquela informação que estava disponível no site do Tesouro Nacional, e esse gráfico aqui é muito interessante para nós conseguir interpretar algumas informações que são mais do dia a dia. Verifique o seguinte. Primeiro bimestre, janeiro, fevereiro de 2008, 2009 e 2010. O que está posto aqui, é que a receita corrente, ela foi arrecadada, isso aqui é arrecadação, não é projeção, é arrecadação. A receita corrente em 32,212 milhões, receita de capital, 738, o total de 32,950 milhões. Enquanto que a despesa corrente foi gasta, a despesa gasta, 25 milhões, e despesa de capital, 3,580 milhões. Significa dizer que a relação receita e despesa, a receita é maior que a despesa em 13,54. Item para o gráfico do ano 2009, receita, corrente e receita de capital, 33 milhões. Despesa corrente e despesa de capital, 23 milhões. Uma diferença percentual entre receita e despesa, em 2009, 40,35 milhões. Aliás, 40,35. Em 2010, no mesmo período, janeiro, fevereiro, a receita corrente, 43,33 milhões, com receita de capital, 2,064 milhões, atingindo 45,097 milhões. Despesa corrente, em 2010, 34 milhões. Despesa de capital, 5 milhões. Significa dizer que a relação receita e despesa, há um percentual de 12,46. Percentualmente, é bom, mas o pior, entre aspas, acho eu, né? O pior está nessa distribuição aqui. Enquanto que a receita corrente e receita de capital, principalmente receita de capital, que é aquela receita que permite, deve ser aplicada em investimento, existe um valor muito pequeno. O que é que se deduz daqui? O município ou não está buscando receita via empréstimo, e evidentemente que não está, porque a gente analisou o relatório, essas receitas de capital são apenas transferências do governo federal ou estadual para o município, investir aonde agora? Se ele está arrecadando apenas 2 milhões, está aplicando 5 em despesa de capital, ele está tirando de receitas corrente para aplicar investimento, ou manutenção. A leitura que se extrai daqui é que as receitas próprias é que estão cobrindo os investimentos. E deveria ser o inverso, seria o município buscar investimento, operação de crédito, para o quê? Para atender despesa de capital? Não que seja proibido, não é assim? Eu quero fazer entender que não é proibido pegar receita corrente e aplicar em despesa de capital. O contrário seria receita de capital aplicar em despesa corrente. Aí sim, isso não é permitido. Mas, arrecadar receita corrente e aplicar em despesa de capital, está livre. Só que, entendo, né, que usando essa sistemática aqui, o que é que está mantendo hoje o investimento no CIP? é a despesa corrente. É a receita corrente. Não sei se me fiz entender. E vejam o quê? As receitas corrente de capital, no primeiro bimestre, janeiro, fevereiro de 2010, elas cresceram em 12,46. E 2009 cresceu muito mais, apenas janeiro e fevereiro. E se pegar janeiro e fevereiro, é aquele início de ano, né, que ninguém quer nada e até a arrecadação diminuiu. E nós temos aqui um crescimento de receita e uma aplicação de receita em despesa de capital. Neste outro gráfico aqui, buscando, né, aquilo que o CICERP vem tentando negociar, nós temos receitas corrente 2009, receita corrente líquida 2009, 254 milhões em relação à despesa total com pessoal de 89 milhões, novamente, continua 35,31% de gasto com pessoal. Situação projetada para 2010, conforme o CICERP na sua proposta de negociação. Pegando os 2 milhões, os 254 milhões e a despesa total com pessoal, fizemos uma projeção, buscando o que a proposta nos permitia, né, onde a gente tentou avançar, o impacto na folha seria 16,137 milhões. Corrigindo a receita corrente líquida, veja que ela deu um percentual de 15,93, né, corrigindo apenas com 10% do crescimento da receita corrente líquida, nós chegaríamos a 279 milhões. Somando a despesa total com pessoal em 2009, agora o crescimento em 2010, vamos chegar a 105 milhões. representa o que? 37,86% da receita corrente líquida projetada em 10%. Significa, de novo, que há um espaço muito grande para aquecer até 54%. O crescimento da receita corrente líquida de 10% e o crescimento total com o despesa pessoal nesta projeção, 17,96%. Agora, pegando a projeção da situação em que a prefeitura nos deu, até o momento que a gente não conseguiu praticamente nada, vamos dizer. Os 254 milhões receita corrente líquida, 89 milhões despesa total com o pessoal, 35,31%. Crescimento da receita projetada 10%, 25 milhões. Total da receita corrente líquida, 279 milhões. O impacto, segundo a prefeitura, nos dados dela, na informação dela, de 9 milhões, somando os 89 com 9, nós chegaríamos agora a 35,45%. Praticamente, ficamos na estaca zero a nível de comprometimento do gasto pessoal em relação à receita corrente líquida. E esse impacto, e esse impacto da prefeitura representa apenas 10,45%. Quando uma receita crescendo, conforme a gente já demonstrou. por último, só dar uma informação final, o executivo pode gastar até 54% das suas receitas corrente líquida e o legislativo até 6%. Total dos 2,60%, né? Mas nós estamos no legislativo 1,88% e no executivo 35,31%. E demonstrado também que as receitas vêm crescendo tanto o FPM como o Fundeb como as receitas próprias do município. Era o que eu tinha que expor, né? Vamos ser bem objetivos. Nós temos mais 19 minutos, né? A Bárbara e a Jo devem fazer as perguntas ao governo. Então, eu gostaria de perguntar para o Cloy. Antes de fazer a pergunta, eu vou ler o que o prefeito Salvaro na sua proposta encaminhou para nós no item 2. O item 2 da nossa pauta trata sobre ganho real. Nós solicitamos ao prefeito Salvaro 5% de ganho real. E a resposta do prefeito com relação a esse item foi a seguinte. conforme decisão dos prefeitos da ANREC os municípios associados não concederão aumento real mas tão somente a inflação acumulada no período de 1 de 4 de 2009 a 31 de 3 de 2010. Portanto, a nossa solicitação de 5% ele conclui é inviável tal proposta. Quero perguntar para o Cloy daí secretário que o dizer não a esse item foi pela decisão da ANREC ou por condição financeira da prefeitura? Porque a prefeitura não tem condições de dar de conceder o ganho real. Cumprimento ao senhor presidente os vereadores as vereadoras cumprimento a Bárbara meu amigo Celito senhoras e senhores na realidade Bárbara a proposta de não dar aumento ela não veio por uma questão de pacto da ANREC a proposta veio com relação a números que nós levantamos dentro da prefeitura. E esse me permite senhor presidente e eu tenho aqui alguns dados que eu trouxe que nós estamos realmente no limite e eu como eu não trabalho muito com valores na minha cabeça ela trabalha mais com percentuais então eu estou trabalhando com percentuais senhor presidente me permite então passar alguns dados e foi com base nesses dados Bárbara que nós analisamos e mandamos a proposta. Então senhor presidente só para que todos tenham conhecimento a folha de pagamento da prefeitura hoje custa 14.30% da nossa receita a saúde nos leva 17.05 a educação 13.84 a FASC que nós temos que repassar para cuidar das crianças 7.20 a educação além da folha ela nos leva mais 16.6 para atingir os 30% que é o índice determinado pelo município a saúde além dos 17.5% que é a folha ela nos leva mais em torno de 3.95% para poder abastecer a saúde e nós calculamos esse ano gastar em torno de 21% na saúde as dívidas senhor presidente herdada por esse governo de amortização e de juros e que nós tivemos que renegociar e a própria câmera acompanhou as renegociações ela nos leva 7 6.70% da receita e tem o repasse da câmera que é 6% os custos fixos da prefeitura hoje levam 13.11% e a partir de maio entra vereador Douglas precatória pela nova legislação federal 1.5% que é onde Criciúma se enquadra que vai pagar as precatórias isso dá um total de 99.81% da receita se nós 99.81% comprometida o aumento de 5.30% que vai ser repassado que é o INPC terá um reflexo na folha de 2.5% sobre a nossa receita então já estamos estourando um pouquinho aí o 100% e vamos ter que buscar recursos para cumprir com essas questões ainda ainda analisando isso e as questões que foram colocadas só para dar alguns índices aqui nós tivemos que fazer porque nós precisamos realmente da certidão para poder buscar investimentos para fazer investimentos para buscar convênios que até hoje realmente tivemos grandes problemas nisso em função da prefeitura estar negativa com o calque além disso tudo o nosso índice de CNS senhor presidente caiu de 1.98% em 2009 para 1.78% em 2010 isso ainda graças a um trabalho que foi feito pelo departamento do movimento econômico da prefeitura o ano passado aonde foi recuperado 186 milhões de reais de valor agregado de CNS mas ainda com tudo isso tivemos ainda uma diminuição de 14.72% no índice de CNS então presidente Bárbara com base nesses números nesses cálculos é que saiu a proposta do primeiro item mas senhor presidente o governo também está preocupado e principalmente preocupado com a política de quem ganha menos e na primeira reunião que eu tive com a comissão eu conversei e vi que uma das grandes reclamações da presidente Bárbara foi com relação ao salário que estava muito baixo e eu tive uma segunda reunião com eles a meu pedido com quatro pessoas exatamente para discutir a questão do salário e a questão do cupom alimentação eu fiz cálculos analisei conversei com o meu vice-prefeito estava como prefeito em exercício naquele momento e modificamos a proposta inicial aonde nós demos então vereador Zilli um aumento ou um abono pode se tratar assim em cima de quem ganha até o salário mínimo ou até o salário pega o seu salário hoje na prefeitura aplica-se o 5.30 e nós estamos dando um abono de mais 5% em cima além disso além disso nós também repassamos esse 5% que foi pedido que é o aumento real que foi pedido pelo sindicato foi repassado também no cupom de alimentação então essa foi a proposta que foi encaminhada e só para terminar minha explanação senhor presidente os números foram tirados exatamente daqui eu acho que abre para os vereadores também pessoal vamos fazer silêncio para que podamos entender as perguntas e as respostas para nós facilitar a palavra ela está ali para os vereadores fazer algum questionamento algumas perguntas só explicar a proposta que o Clorio deu na questão do menor salário a proposta é que o salário fique em 500 reais e tenha um abono para chegar a 525 e aí senhores vereadores e senhora vereadora este abono ninguém vai ganhar por quê? porque quem trabalha no local insalubre a insalubridade que ele ganha ele já tira fora o abono quem faz hora extra vai fazer hora extra já cai o abono quem faz horas de aperfeiçoamento que tem as vantagens da carreira também vai perder o abono então é uma coisa e no estado de Santa Catarina o menor salário hoje do estado de Santa Catarina é 587 reais e a nossa prefeitura diz que vai acha uma grande vantagem pagar 525 o abono que para nós isso é ridículo e aí senhor Cloir só gostaria de saber de onde você tirou esses números senhores vereadores tem uma grande tarefa para vocês porque tem dois grupos nas prefeituras um que informa ao Tesouro Nacional aos órgãos competentes que pegam o número que informa e outro que diz outro número eu não estou entendendo eu não consigo entender é questão matemática o Fundeb aumentou 18.4% isso não foi reajustado nos salários dos professores e aí diz que isso aumentou por favor eu gostaria de entender que matemática é esta que não é a que eu aprendi na escola antes do o vereador Douglas queria fazer uma pergunta depois do vereador Camila nós temos assim há nove minutos depois a Romana nesse período aí é regimental os vereadores cederam o seu horário político para que acontecesse essa reunião hoje com a palavra o vereador Douglas acho no micro gravado a gente vai gravar ali no micro boa noite a todos foi muito objetiva senhor presidente os membros do sindicato da prefeitura eu também não eu não entendi apesar que eu tive que chegar atrasado tive um problema no escritório mas eu não entendi tem muita contradição nos números apresentados e a minha pergunta para o governo e para o sindicato é uma pergunta onde nós vamos ter a fonte dos índices reais para poder concluir onde é que nós vamos e como é que nós vamos chegar neles não pode vir o sindicato aqui colocar números que não existem e muito menos a prefeitura que é uma formação oficial então eu acho que nós vereadores para poder cumprir o nosso papel João nós precisamos saber e vocês tem que nos dar essa informação sindicato e e prefeitura né dos valores reais e a prova documental etc disso tudo que foi levantado para a gente poder tomar uma posição clara sobre isso né espero sinceramente que ninguém esteja aqui com a ideia de que vai conseguir o do Ibiriá a Câmara de Vereadores e a Comunidade nós queremos saber efetivamente qual é a receita e qual a despesa porque isso tem que ser objeto de uma informação precisa para a sociedade e para a Câmara de Vereadores vereador Douglas a nossa informação vereador Douglas ela veio do site e está lá é público para qualquer cidadão acessar site tesouro nacional ali tem as receitas corrente líquida que foi a base que nós trabalhamos tem a UFPM tem o FUNDEB e tem todos os percentuais que nós pudemos fazer para efeito é nosso inclusive as arrecadações mensais então a nossa fonte de informação ela é fidedigna e oficial sabemos inclusive o valor aluno ano nacional é 1415 o valor aluno de Santa Catarina é 1812 então alguns estados brasileiros recebem por cada aluno 1415 os municípios de Santa Catarina recebem 1812 então isso são dados o conselho do FUNDEB tem o valor quanto recebeu pelo FUNDEB quanto foi quantos alunos tem a prefeitura que informou no censo quanto recebeu e esses dados nós tivemos o trabalho de fazer a nível de país quanto o Diese informou que cresceu o salário dos demais trabalhadores que foi em 14% quanto cresceu do servidor público que foi entre 3% e 5% isso são dados como o Valdaí falou por isso que eu não compreendi o que o o secretário do sistema econômico traz aqui porque são dados que qualquer cidadão está lá é o que a nossa prefeitura informa que ela arrecadou e que ela gasta então tem informações prestadas a um órgão que é o que fiscaliza que é o que encaminha projetos encaminha outras verbas através desses dados que são informados então isso é muito preocupante pra nós é muito preocupante o vereador Camisa nós temos nós temos isso é um debate que requer muito bem mais tempo nós temos não eu estou falando nós temos 5 minutos o vereador Camisa está com a palavra ninguém está encerrando se deu 5 minutos nós encerramos o trabalho questão de raça do vereador Romana presidente como esse é um assunto de extrema importância e não é fácil trazer os servidores aqui o comitê gestor em outras situações nós já estendemos o tempo de discussão de horário político ou de tribuna livre pra gente poder de fato encaminhar o assunto e não só ficar na superfície então eu gostaria de pedir pra que nós pudéssemos usar o tempo que for necessário até porque a pauta é muito pequena nós vamos sair daqui em breve obrigada senhores servidores nós temos um regimento aqui na casa tá nós temos um regimento aqui na casa não é a vontade da vereadora a vontade é vontade é um debate bem extenso aqui né uma hora que vai se resolver isso aqui tem que ser fora daqui com todos os vereadores mas a vontade dos vereadores aqui ó todos eles foram sensíveis ao servidor ceder o seu horário do seu tempo do horário político pra estar aqui hoje porque senão esperar outra data então todos os vereadores estão aqui juntos são sensíveis à questão do servidor só porque nós temos aqui um regimento se não daqui a pouco então nós vamos pra que regimento nós temos respeito a ele com a palavra com a palavra com a palavra o vereador Cabildo dispõe de três minutos senhor presidente eu só queria complementar a fala da vereadora Romana aqui isso já ocorreu em outras oportunidades nós poderemos tranquilamente fazer o relaxamento da pauta e estender o debate porque em três minutos é impossível inclusive a proposta do vereador Douglas ele não vai conseguir sequer tirar o encaminhamento pra proposta do vereador Douglas mas então eu solicito depois vou solicitar também a questão de ordem o relaxamento da pauta e do próprio regimento nós estamos discutindo números e os números aí criou um impasse obviamente que os números apresentados pelos servidores públicos e os números apresentados pelo representante do passo municipal não batem até porque ele vem com uma discussão diferente do que é a discussão em pauta que é o aumento salário que é o impacto na folha então o que o município gasta com as outras atividades no meu entendimento não está em pauta na discussão está em discussão o impacto na folha que é o que diz a lei que pode e não pode chegar a 54% é isso? então esse é o debate que tem que fazer o que é que causa de impacto na folha o aumento proposto pela prefeitura e o aumento proposto pelo sindicato mas indo para o campo político aí o Clorino diz que a resposta foi dada ao servidor público baseado nos números que eles apresentaram hoje eu se não me engano a Bada leu um documento emitido pelo prefeito municipal autoridade máxima do município de Criciúma que diz pelo menos que eu ouvi exatamente o contrário do que foi dito pelo Clorino então tem um problema aí alguém mentiu ou alguém se enganou na informação Clorino desculpe com todo respeito mas então o documento do prefeito ele não tem validade baseado e eu quero aqui acreditar no que tu estás falando que tu estás colocando que a discussão é pura e simplesmente em cima de números de percentuais e eu quero acreditar em ti e discredenciar o documento enviado pelo prefeito ao servidor público então eu insisto que o que nós temos discutido e aí os vereadores tem que se envolver nesse processo porque o impasse está dado e a gente sabe que rumo que vai tomar essa situação e não pode o vereador se omitir desse debate que é um debate que mexe com a população mexe com o servidor público mexe com aquele que oferece o serviço para a população na saúde na educação na pavimentação de ruas em todo o serviço público então nós temos que discutir o que os vereadores vão fazer diante desse impasse e 45 segundos infelizmente vereador Dôves nós não vamos poder concluir então de novo eu insisto ao seu presidente que isso já foi feito em outras oportunidades que haja aí um relaxamento da pauta obrigado seu presidente eu vou suspender vou suspender os trabalhos vou suspender os trabalhos vou convocar os seus vereadores até a sala da presidência para dar uma discutida e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil desse Brasil que canta e é feliz 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 é também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil desse Brasil que canta e é feliz 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 também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil e não se entrega não isso aqui isso aqui é um pouquinho de Brasil e ai ai desse Brasil que canta e é feliz 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 é também um povo de uma raça que não tem medo de uma raça que não tem medo de uma raça e não se entrega não e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil e ai 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 desse Brasil que canta e é feliz 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 é também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça e não tem medo de um novo e não se entrega não owon e não se entrega não e não se entrega não Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil É um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Não tem medo de fumaça, e não se entrega não Não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, e ai ai Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ia, ia, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Feliz é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ia, ia, e não se entrega, não. Feliz é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ia, e não se entrega, 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 Não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é. Também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, Desse Brasil que canta e é feliz, 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 é. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, Desse Brasil que canta e é feliz, 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 é. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil. Oh, é um pouquinho de fumaça, ai ai, desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de fumaça, ai ai, e não se entrega não, oh, é um pouquinho de fumaça, ai ai, e não se entrega não. É um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Feliz é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. Feliz é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de fumaça, iaia, e não se entrega não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de fumaça, iaia, e não se entrega não. Feliz é, também um pouco de fumaça, iaia, e não se entrega não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de fumaça, iaia, e não se entrega não. Louco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, desse Brasil, que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, e não se entrega não, isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, e não se entrega não, Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Seus servidores e servidoras A Bárbara vai dar o encaminhamento Que foi tirado ali com os vereadores Bom, ali dialogando com os vereadores E com a vereadora que estava presente Mas os representantes do governo Dar continuidade aqui ao debate Nós apresentar o nosso número Eles apresentarem Então a gente já percebe Que existe divergência Então o que que nós encaminhamos Para encerrar esse momento E esse espaço aqui na Câmara Amanhã às 13 horas Eu estarei Junto com o Valdair E o nosso contador, o Lond Mais representantes Da Prefeitura Que é o Cloir Onde nós vamos estar Daí de fato, né Colocando os dois números O porquê que nós Temos esse valor E eles tem outro Para que a gente possa Ter um único número Porque matemática, gente Não pode ser diferente Um dos dois está errado E nós temos certeza, presidente O nosso número está certo Porque nós pegamos De informações da Prefeitura Então amanhã às 13 horas A gente vai estar conversando E o João Fábio vai participar Que já fez parte do governo Conhece um pouco Isso Vai fazer parte da comissão Isso E daí também para acompanhar Como diz o Edinho O Camisa vai estar O Camisa também Participando E o João E lembrar, né Companheiros e companheiras Servidoras Que às 18 horas Nós temos Assembleia Geral Mobilizamos E vamos todos Participar Obrigada, presidente Obrigada a todos Os vereadores e vereadoras E boa noite A Câmara que agradece A presença de todos Obrigado A Câmara que agradece A Câmara que agradecemos Obrigado a todos Foi aberto os trabalhos, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Questão de ordem, seguido o vereador, Luque. Alô, senhor presidente, eu sei que hoje a sessão até está bem tumultuada devido aos servidores, mas nós queríamos pedir a questão de ordem para que a sessão fosse suspensa até 10 minutos, porque nós temos aqui o presidente do sindicato patronal do setor do vestuário, os representantes do pórtico, que estão aí, mais de 30 empresários do setor, e gostaria de receber no plenarinho dessa casa a presidência dessa casa e os demais vereadores para discutir a questão do pórtico. Então, eu gostaria que o presidente suspenda essa sessão por até 10 minutos. Eu gostaria de entrar em votação, se os vereadores concordam, se prendem a sessão por mais de 10 minutos. Está aprovado por unanimidade, convoco. Os vereadores vão até a plenaria, então. Os sindicatos estão presentes em eles. Os vereadores vão até a plenaria, então. Feliz, 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, ou, é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz. Feliz, 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 é também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não Isso aqui, oh 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 É um pouquinho de Brasil, ai ai Desse Brasil que canta e é feliz Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai E não se entrega, não E não se entrega, não Isso aqui, oh oh É um pouquinho de Brasil, ai 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 Desse Brasil que canta e é feliz Feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai ai Feliz, feliz Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ia, ia, ia E não se entrega não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ia, ia, ia E não se entrega não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, é, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, é, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, isso aqui é um pouquinho de Brasil, é, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, 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 desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, 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 ai Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, 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 Canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai Que não tem medo, não E não se entrega, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, ai É, também um corpo de uma raça Que só ama no r Fumaça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Feliz, 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 é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Feliz, 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 é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, e não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não É também um corpo de uma raça Solicito ao senhor secretário Para que faça a leitura das matérias Sessão do dia 10 de 5 de 2010 Indicação 202 de 2010 Autoria do vereador Iso Inácio Assunto Troca de lâmpadas queimadas De cinco postes da rua Irmão Valmir Antônio Orsi Bairro Santa Augusta Indicação 203 de 2010 Autoria do vereador Iso Inácio Assunto Patrulhamento e revestimento Com material consistente Na travessa número 1232 No bairro Imperatriz Indicação 204 de 2010 Autoria do vereador Iso Inácio Assunto Deslocamento do abrigo de passageiros Localizado na rua Defende Negro Bairro Mina do Mato Que hoje está localizado De fronte ao número 525 Bairro Para de fronte ao número 476 Requerimento 068 de 2010 Autoria do vereador Evanderlei Zillen Assunto Pedido de informações Ao senhor prefeito municipal Acerca da relação dos conselheiros Do conselho municipal da mulher Bem como Quais as entidades que cada um representa Questão de hoste de vereadora Romana Obrigada presidente Eu gostaria de solicitar O adiamento Da comissão Na verdade a prorrogação Da comissão do parlamento Em função de algumas conversas Que ainda tem que ser feitas com a Unesc Por 15 dias Então seriam só mais 15 dias Para que a gente possa Definir os trabalhos E então apresentar o relatório Em discussão Requerimento Em votação Se o contrário Se manifeste Aprovado Por unanimidade Questão de ordem Presidente Questão de ordem Questão de ordem Serviço do vereador Zillen Se o presidente Amanhã estarei ausente da sessão Porque estaremos indo até Curitiba Para a Secretaria de Saúde Para a central reguladora Para saber como é que é encaminhado Como é que é feito O encaminhamento A nível de internação hospitalar Pelo SUS Então estarei ausente Porque estarei participando Então dessa Dessa agenda Em Curitiba Obrigado senhor presidente Questão de ordem Retirar de tramitação Essa pulseira diz Crack nem pensar Então eles mandaram Para os vereadores Para que possam tomar conhecimento E se vocês forem participar De eventos públicos Onde haja participação De adolescentes Jovens Enfim A RBS está à disposição Para fazer parceria Para que isso possa ser distribuído Também Obrigada presidente Em votação O requerimento 068-2010 Do vereador Vandeleu exílio Se contrário Este manifesto Aprovado Por unanimidade Continuamos Continuamos Aqui Terminado o grande expediente Passamos agora Para a ordem do dia Questão de ordem Seria do vereador Giovanni Zappellini Senhor presidente Apenas para informar A esta casa Os senhores vereadores E os demais presentes Que estes projetos Que estão retornando A hora do dia Eu estive conversando Com Com o Edson Nascimento O presidente da OVC E apesar que eu já tinha Já tinha Tinha visto nos projetos Todos os projetos Das denominações de ruas Aqui constantes Contém a baixa Assinado Dos molhadores da rua Ele me justificou A denominação Dessas ruas Como rua da fé Rua da esperança E as ruas dos passarinhos Ali em Andorinha João de Barro Tico-Tico Araponga Curió Pica-Pau Trinca-Ferro Que foram Denominações Que a comunidade aprovou Haja vista Que são todas Do bairro Natureza Aí fizeram uma relação Entre o bairro Natureza E o nome de passarinhos Aí essa casa Fica à disposição Se acharem Que devem votar contra Mas eu quero dizer Que foi um pedido Da comunidade A questão de ordem Seria do vereador Toninho Senhor presidente Eu gostaria de pedir A esta mesa Que fosse votado Esse bloco Esses Projetos aí Em bloco Será atendido Vereador Eu Eu gostaria Antes de Botar em votação Também emprestar Ao meu parecer Eu Penso Que Cada um Tem o direito De pensar E cada morador Cada bairro Tem o direito De se determinar Da maneira Que acho que deve Eu posso estar Muito errado Até porque Eu sou uma pessoa Que gosto muito De passarinho Só que eu entendo Que Francamente Me dá a impressão Assim De que Botar nome de ruas O nome Passarinho De árvore Como está Aqui Me dá a impressão Assim De uma cidade Muito Muito interiorana Muito atrasada Em tudo Eu não sei porque Eu não conheço Bem essa localidade Se é um loteamento Novo Que nem morador Tem Agora se tem Dois moradores Ou três Quem sou eu Para dizer que não Agora De uma coisa De uma coisa É certo Eu não votaria A favor Esse nome de rua Agora Cada um Cada um Aqui fizemos o seguinte Vamos fazer Vamos botar em votação O pedido do vereador Toninho Para que seja votado Isso aqui então Em bloco Em votação O parecer do vereador Toninho Em discussão Os contrários Se manifestam Aprovado por unanimidade Toninho O secretário só vai fazer A leitura então Dos projetos P.A. 075 2010 Denomina Rua da Fé P.A. 077 2010 Denomina Rua da Esperança P.A. 089 2010 Denomina Rua Andorinha P.A. 090 2010 Denomina Rua João do De Barro P.A. 091 2010 Denomina Rua Tico Tico P.A. 092 2010 Que denomina Rua Araponga P.A. 093 2010 Que denomina Rua Curió P.A. 094 2010 Que denomina Rua Pica-Pau P.A. 095 2010 Que denomina Rua Trincaferro P.A. 106 2010 Que denomina Rua Alvorada Em discussão Com a palavra Vereadora Romana Presidente Por mais que Nós gostemos Dos pássaros Mas eu estava pensando Aqui As ruas Inclusive Há um livro Em Criciúma Sobre os logradouros Ruas e logradouros Que reportam A pessoas A Exatamente Fatos históricos Também Há localidades Que de repente Têm algum significado Para a nossa cidade Elas constroem A história De Criciúma Então eu gostaria Assim Se for Se não for possível A gente realmente Conversar com Esses moradores Para que eles Repensem Rebusquem Vejam se há alguém Que fez algo De positivo Que deve ser lembrado Naquele loteamento Nas proximidades Que a gente Estabeleça um critério Para que as ruas Sejam nomeadas Em Criciúma Para que seja Preferencialmente Lembrando Como disse o vereador Zilli Um fato histórico Relevante Ou pessoas Que construíram A história Dessa cidade Então realmente Nos deixa Numa situação Complicada Vereador Giovanni Porque nos faz Pensar E questionar Se não havia Ninguém Que merecesse A distinção De ter o seu nome Imortalizado Na nossa cidade Através De uma homenagem Como esta Que é merecer O nome de uma rua Com a palavra O vereador Antônio Manuel Senhor presidente Srs. vereadores Sra. vereadora Imprensa Demais pessoas Que nos acompanham Senhor presidente Eu penso da mesma forma Que a vereadora Romana E o vereador Zilli Estava comentando Que eu entendo Que eu acho Que nós temos Uma cidade Tão grande Com tantas pessoas Que tanto Já colaboraram Contribuíram E contribuíram Para o crescimento Que hoje Que hoje Hoje eu estou Escutando O jornal Nacional O jornal Do meio Dia da Rede Globo O vereador João Fábio De São Paulo E me chamou Atenção Quando o repórter Falou ao senhor Na rua Beija flor Nós estão sendo feitas As benfeitorias Eu disse Então Na grande São Paulo Também tem Nomes de ruas Com nome de passarinho Vereadora Romana Então eu Particularmente Eu Gostaria até Se possível Do líder De governo Se pudesse Retirar mais uma vez Não sei se ainda é legal Ou não Retirar Para nós pegarmos E reanalisar Porque eu Vou votar contra Eu pessoalmente Tá A palavra Contra o alivinho Com a palavra O vereador Jair Manoel Pessoal Eu Eu penso que Não é a melhor coisa Fazer Colocar o nome de rua Passarinho Enfim Os dois primeiros Ali A rua da fé A rua da esperança Ainda concordaria Porque Isso talvez Abuse a esperança Do povo de lá E isso não se tira De ninguém Mas os demais Nomes Eu acredito Que Não seria O melhor Passar por essa casa Ser aprovado Mas a gente Mas a gente Já tira Tanta coisa Do povo Né Gente Esse povo Já pede Tanta coisa Esse povo Já reclama De tantas coisas Da comida Do salário Da saúde Da educação E agora A gente vai tirar O nome da rua Que eles escolheram Quer dizer Claro que não é o melhor nome Sem dúvida que não Mas poxa Vai lá nesse bairro Natureza Pergunta A maioria das pessoas Não tem o que comer Não tem Estrada pavimentada Não tem Infraestrutura Mínima Né Alguns tem água Mala e mala E quando Quando não estão lá Tem que fazer Não tem energia Não tem nada Agora vão tirar o nome Da rua Que eles escolheram Bem Eu Mais uma vez Quero deixar claro Para os colegas Vereadores Que Eu gostaria Que fosse a votação A retirada Desse projeto Sim ou não Os contrários Se manifestam Questão de ordem Seguindo o vereador Zilli Senhor presidente O adiamento Ou retirado Dos projetos Só cabe Ao líder do governo É o vereador Giovanni Eu senti aí Que muitos Vereadores gostariam Votar favorável Ou contra Os nomes Mas assim Como É votado em bloco Até prejudicou A votação De algum Nome de rua Eu acho A Rua da Fé A Esperança E Alvorada Até poderia É simpático O nome da rua Agora não vão estar Em bloco Aí pode prejudicar A votação Dessas três ruas Então eu gostaria Que fosse adiado Então pelo vereador O líder do governo Para a próxima semana Para a gente amadurecer Mais a ideia E de repente Estar em contato Com o presidente Da OBC E que faça Sabe o pessoal Aqui O líder Do bairro Viesse para cá Se é aquilo Que eles querem Mesmo Votariam Favorável Então a gente Gostaria que pedisse Então ao líder do governo Que adiasse Mais uma semana Esse projeto Que nós estamos Discutindo nesse momento Até porque Vai prejudicar Porque eu gostaria De votar favorável A Rua da Fé Rua da Esperança E Alvorada Eu gostaria então Que o líder do governo Até porque É um prato Dessa casa Atender o pedido Do vereador Uma palavra então O líder do governo O vereador Giovanni Zappellini Não Não faz isso Gostei Senhor presidente Questão de ordem Senhor presidente Haja visto o pedido Do vereador Zilli De outros vereadores também E devido ao pedido De votação em bloco Que aí ficou prejudicado A questão da votação De alguns projetos Que os vereadores Desejavam votar a favor Eu peço então Que esses projetos Sejam adiados Por mais uma semana Para segunda-feira Ou semana que vem Será atendido E pleno Vereador Em votação Ao pedido De adiamento Os contrários Se manifestam Aprovado Por unanimidade Esse aqui Segundo a discussão Em votação Projeto de lei complementar Número PLC 001 PE 2010 De autoria do chefe Do poder executivo Municipal Que altera a denominação Da secretaria municipal Do sistema viário Constante da lei complementar Número 064 De 29 de janeiro 2009 Para a secretaria municipal Do sistema de infraestrutura Planejamento e mobilidade urbana A comissão A comissão de justiça E redação Opinou pela legalidade E constitucionalidade Encaminhou a comissão De serviços públicos Comissão de serviços públicos Opinou pela aprovação Encaminhou a deliberação Do plenário Em discussão Em votação Os contrários Se manifestam Aprovado Por unanimidade Terminado a hora do dia E não havendo mais nada a tratar Encerramos o trabalho Da presente sessão Convocando os senhores vereadores Para a próxima Dia 11 do Corrente Terça-feira No horário regimental Muito obrigado E canta e é feliz 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 É Também um corpo De uma raça